Olá, eu sou a Priscila Frais e hoje nós vamos falar sobre o rol de entrada. Pode ser tanto de um prédio, de uma casa ou de um escritório. Talvez você possa achar que esse ambiente é inexpressivo e não tem nenhum significado. Mas em sonho ele tem sim. A princípio esse ambiente ele é utilizado para recepcionar pessoas, receber encomendas, é um espaço que dá acesso ao escritório ou a casa. Ele não tem uma funcionalidade bem definida, ele é uma passagem. Exatamente por isso, em sonho ele vai expressar um momento de transição ou um período passageiro. O role não fala necessariamente do destino, mas do processo para você chegar no seu destino. Mas se você está nesse espaço e quer aprender a interpretar os seus sonhos, considere se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike, faça algum comentário caso tenha alguma dúvida. Ah, e não esqueça de acionar o sininho das notificações. Falando da entrada da casa, você está chegando ou você está indo embora? Se você estiver chegando, como foi a sua recepção? Ela foi íntima, amigável, calorosa ou foi formal e desinteressada? Se você estiver indo embora, significa que um período da sua vida está se acabando. Significa o final de algo em alguma área da sua vida. E se ver uma pessoa na entrada, no role, e introduzir essa pessoa para dentro do ambiente, significa que está sendo concedida a essa pessoa autoridade, domínio sobre esse ambiente. Ou então a pessoa que está introduzindo a pessoa é a pessoa capacitada para ajudar com que essa pessoa que está chegando encontre o seu caminho. Outro exemplo aleatório, vamos dizer que você tenha parado no seu role de entrada um eletricista. Lembre-se, o role vai estar falando de algo passageiro, mas pode apontar para duas situações, que é um problema recente na parte elétrica, na luz da sua casa. Nesse caso, o eletricista tanto pode apontar que você está com um problema no seu sistema de energia, ou que talvez queira dizer que você esteja precisando de algumas vitaminas, que você precise descansar ou talvez fazer uso de algum suplemento. Por outro lado, eletricista fala de luz e luz também fala de ideia. Pode ser que algo esteja nascendo, pode ser um ministério, um novo projeto, um novo trabalho, uma nova empresa, algo novo que está prestes a surgir. Então a entrada vai falar de algo passageiro, de algo transitório, porque não é um ambiente onde você fica, é um ambiente apenas de passagem, é apenas o acesso para o seu destino. Então como ele está falando de algo passageiro, na verdade o que interessa não é necessariamente o role de entrada, mas sim o que vem depois. Esse role de entrada vai estar expressando esse processo até você chegar ao seu destino. Então vamos dizer que você esteja parado no role de entrada. O que isso pode querer dizer? Isso pode apontar que você está perdida, que você não sabe para onde ir. É possível também que o sonho esteja te apontando que você está na inércia, que você precisa fazer escolhas, tomar decisões. Pode ser também que a mensagem seja, aguarde um curto período de tempo que alguém já vai aparecer para te direcionar o caminho. Enquanto você está no ambiente, será que você não está relutando para conhecer o novo? O que vai acontecer na sua frente? Preste atenção se o seu problema não é medo, medo de enfrentar o desconhecido. Analise o que está acontecendo nesse ambiente com a sua situação atual e veja o que melhor se encaixa. E se você está nesse ambiente e alguém te impede de você chegar ao teu destino, de você passar do role de entrada para a parte inteira, isso significa que algo ou alguém está atrapalhando o teu processo para que você chegue ao seu destino. Se no sonho você apenas passa por esse ambiente, pelo role de entrada, sem nenhum transtorno, sem nenhum problema, isso significa que o seu período de transição vai ser rápido, na verdade a mensagem principal vai estar no que aparece depois do role de entrada. Mas pense comigo, mas se o role serve apenas como passagem, como introdução para o seu destino, para onde ele está te levando? O que aparece depois desse ambiente? O que vem depois ao seu destino final? Ou você vai passando por ambientes e salas? Que tipo de pessoas você encontra nesse processo, nesse caminho? Alguma coisa te chamou a atenção? E se depois do role de entrada, você foi para o elevador? Nesse caso, se você estiver subindo, é um bom sinal. Está falando de promoção, de crescimento, o elevador vai apontar para uma ascensão, mas com pouco esforço. Já se depois do role de entrada, você foi introduzido a escadas, significa a mesma coisa, com a diferença de que vai exigir um pouco de esforço pessoal. Já se você pega o elevador ou a escada e tem que descer, geralmente não é um bom sinal. Mas pode ser que você precise recuar um pouco, para depois voltar a crescer. Se foi introduzido para algum andar específico, se foi, o número desse andar vai ter uma mensagem escondida. Só que isso vai ser um tema para um vídeo no futuro. Os números são extremamente importantes, mas eles são complexos. São carregados de vários significados. Por isso esse tema vai ficar mais lá para frente. Eu quero apontar aqui, que eu uso exemplos para tentar facilitar a sua interpretação. Mas que na verdade, cada caso é um caso. Então, não se limite àquilo que eu estou te falando. Por quê? Porque eu estou te dando apenas princípios, conceitos com os quais você possa se basear. Mas, na verdade, existem muito mais opções. Eu dou alguns exemplos para que eles fiquem mais próximos da sua realidade. Mas existem infinitas possibilidades. A interpretação do sonho é algo muito pessoal. Vai depender das características de cada um. Vai depender das experiências, do que cada um já viveu, do significado dos elementos do sonho para aquela pessoa. A ideia aqui, então, é fazer um pincelado dos possíveis significados de cada elemento. Mas, de novo, eu digo, não se limite a isso. As possibilidades são infinitas. Resumindo, então, de maneira concisa, o rol de entrada vai estar falando da recepção de pessoas, de um período transitório, de algo passageiro na sua vida. De que alguma mudança está prestes a acontecer. Para o pessoal novo que está chegando no canal, eu vou deixar o link do vídeo que te ensina a interpretar os elementos do sonho com a base bíblica. Mas hoje era isso que eu tinha para te dizer. Se você sonhou, sonhou? E daí?